Segundo a oposição ucraniana, das conversações desta quarta-feira com o presidente Viktor Yanukovych não saíram resultados concretos. Os líderes que se opõem ao chefe de Estado e à atual forma de governação do país pediram aos manifestantes que se preparem para uma ofensiva da polícia. Vitaly Klitschko, o lutador de boxe que se tornou político, continua a enviar recados a Yanukovych. Eu sei que o senhor presidente tem a autoridade necessária para resolver este problema. Eleições antecipadas vão mudar a situação sem derramamento de sangue. Vamos fazer tudo ao nosso alcance para consegui-lo. Ouça as pessoas, não as ignora. Temos 24 horas para evitar o massacre. Se não, eu fui muito claro quando disse que vou liderar e lutar com as pessoas pelos nossos direitos e liberdades. A oposição prepara-se para partir para uma ofensiva se não houver uma resposta positiva por parte do presidente, mas esta bomba relógio pode explodir de qualquer um dos lados.